O deputado e candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, teve distensão abdominal e pelo menos por hora não pode comer normalmente. Os médicos tiraram a sonda que levava alimentação pelo nariz e o candidato passou pouco mais de 24 horas se alimentando pela boca, com complementação pela veia, a chamada alimentação parenteral. Um inchaço no abdômen indica que o intestino não está funcionando adequadamente e a equipe do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, teve que voltar atrás. A alimentação exclusivamente pela veia será mantida até a próxima avaliação. A facada que Bolsonaro levou provocou lesões graves nos intestinos grosso e delgado. Ainda não há uma previsão para alta e quando o candidato for finalmente liberado, deve sair do hospital com uma bolsa de colostomia. Só depois da total recomposição do sistema digestório, Bolsonaro será novamente internado para outra cirurgia, dessa vez para a reconstrução do trânsito intestinal. Nesta terça-feira, o deputado passou da unidade de terapia intensiva para a semi-intensiva, quando voltou a receber visitas, além de familiares. O primeiro foi Roger, vocalista da banda de rock Ultraja Rigor, amigo do candidato. Está bem, está muito bem. É impressionante para quem, do jeito que o ataque que ele sofreu, ele está corado, está falando, tirou a sonda do nariz. Mais tarde, foi a vez do presidente em exercício do PSL, Gustavo Bebiano. Ele ficou durante alguns minutos no quarto junto com um dos filhos de Bolsonaro. A gente tem muita dificuldade em sentar, muita dificuldade em ficar em pé, está muito debilitado fisicamente, muito fraco. E o trabalho é para que ele se fortaleça, para que daqui a uns dois meses ele possa sofrer a segunda cirurgia. Ele consegue caminhar por pequenos passos, se tem alguma coisa ou não? É, ao contrário do que nós leigos achamos, né? Eu imaginava que ele fosse ter que ficar parado sobre a cama. A recomendação médica e fisioterapêutica é para que ele dê alguns passinhos com a ajuda de andador e a ajuda de dois enfermeiros. Adélio Bispo de Souza, o pedreiro que esfaqueou o candidato no dia 6 em Juiz de Fora, Minas Gerais, está preso numa unidade federal em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Apesar das especulações neste sentido, a Polícia Federal não encontrou, pelo menos até agora, nenhum indício da participação de mais pessoas no planejamento nem na execução do ataque. A análise dos quatro aparelhos celulares e um notebook de Adélio, que foram apreendidos, ainda está sendo realizada.